E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm E hoje a gente vai fazer um vídeo do replay do nosso amigo MorphBR Sempre ali na stream, sempre chegando cedo, assim que eu gosto Só que detalhe, eu acho que ele mandou o vídeo errado, mas a gente vai fazer do mesmo jeito Porque ele falou, olha uma replay de Tracer, eu não acho, eu não entendo muito do jogo, mas não me parece uma Tracer isso aqui Mas lamento, ele vai fazer do mesmo jeito, tá? Até pode ser um pouquinho mais interessante Então tá bom, o time dele é Arthastral, Reynor, Regar e ele de Medivh Então a gente vai ter um cara na frente, mais ou menos um semi, vai? Então a gente tem um cara, um tanque, tipo forte na frente No meio a gente vai ter o Tral e o Regar, porque eles vão ficar sempre no meio E ele, meio que X, né? Porque ele vai ficar se mexendo bastante e o Reynor atrás E o outro time, a gente também tem o Medivh, a gente vai ter o Tyrael na frente, o X é a nova e o Medivh Então são dois X aqui, tá? E o Tral no meio e o Malfurion atrás Certo? Então vamos lá para o videogame Agora a gente vai ver uma coisa que não foi ele que, o Malfurion, não foi você que fez Simplesmente eu vou usar para mostrar para as pessoas O que as pessoas fazem na Hero League O que as pessoas fazem na Quick Match E por que que não é para fazer Ok? Então vamos lá O time vermelho está com mais XP Ponto, fato É muito mais XP? Não O que acontece? Aqui a gente tem o Morph está de Medivh e o Tral está aqui Como o outro Medivh e o outro É o espelhinho, né? O famoso espelho Entendeu? Cada um, dois X, dois, iguaizinhos Então vamos ver como é que eles vão reagir a esses dois X Deixa eu só diminuir isso Ele vai descer O que que o Medivh do outro time fez? Ele deu escudo e o que que o outro cara fez? Correu Lembra do Taçadar? O escudo do Medivh é igual ao do Taçadar É igual Quando você recebe, você tem que ir para frente Ou, tipo, antes de receber, você tem que estar indo para frente Agora, ó O bot não saiu quando recebeu o shield O bot bateu Ok? O bot está batendo Ele está com o shield e fala É nóis, estamos batendo Antes do Reiner chegar Os dois Que, na verdade, o bot estava com menos HP Equilibrou Agora o Reiner vai chegar e Vai desequilibrou Beleza Vamos pegar essa situação Agora O Medivh está sozinho Note que ninguém Ninguém Se tocou Tipo, ah, é verdade, tem tributo Não O time azul Já passou no XP Lembrando que eles estão com o bot Ok? Vamos ao 2X1 Morph vai ficar dando shield Esse é o melhor uso do seu shield, tá Morph? Quando você dá shield em você e vai para frente No Mid, ali atrás, você estava Por acaso você morreu Não adianta mostrar Mas Você dava shield e não ia para frente Você dava shield depois que o cara bateu Não O shield é para O shield muda a atitude da pessoa Tá? O shield muda a atitude Agora Está 3X1 E Morreu Ok? Fato Agora Está 4X2 E o time adversário Continua indo Então o que a gente tem aqui? O time azul O time vermelho Se tivesse parado Parado Chega Eles teriam dado um tributo E ficado no mesmo XP Ou até mais XP Porque eles estavam pegando XP na lane Ok? É isso que teria acontecido Se eles não tivessem Se matado mais Mas o que eles fizeram? Eles vão morrer O Malfúrio Eles vão morrer A nova que Sei lá porque chamou o boss Mas acho que ela clicou Botando direito Sem querer Vão perder O Tirael O Reiner vai morrer Você podia deixar o shield nele aqui Mas sucedeu antes Vão morrer O Trawl de novo Vão morrer O Mediv Espera um pouquinho Não acabou Você acha que acabou? Não acabou não Não, 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 não Vamos cancelar o tributo Porque o importante não é pegar o tributo É cancelar o tributo Isso que é importante Um ótimo shield pra cancelar Só que você vai morrer Vão perder a nova E vão perder o tributo Quantas pessoas foram? O Trawl morreu duas vezes O Tirael O Mediv A nova Não, o Mediv O Mediv Morreu duas Seis Sete com a nova Oito com a nova E detalhe Olha quantos XP tem Porque não tem bala Na torre do top Olha quantos XP tem Pro time azul aqui O time azul vai pegar XP O time vermelho Que ele não pegou Então tipo Se você já não foi pro tributo Pede desculpa Mas não vai Não adianta aí Você tá dando só mais coisa Então o que o time azul O que ele levou pra casa? Ele abriu a porta do Faustão E ganhou o que? Ele ganhou um tributo E oito kills E o que o time vermelho perdeu? Em vez de perder um kill E o tributo? Não Na verdade em vez de perder Só um tributo Que não precisa nem ter Morrido a primeira vez O que ele morreu? Perdeu o XP Perdeu o nível A vantagem de nível que tinha E perdeu o tributo Gente, não né? Vai ser o tributo Depois De toda aquela putaria Que teve ali em cima Que é o segundo tributo De cada um dos times Os dois pegaram o nível 10 Beleza? O que a gente vai ter aqui? Então o Morphe Ele optou pelo Ele consegue manualmente Colocar o portal Tá? Isso aqui só é um pouquinho Complicado Porque você perde segundos Colocando no meio Tipo Você precisa colocar o portal rápido Só que você coloca um, dois Automaticamente Você perde um segundo Pra você pensar Então você perde E não dá pra você fazer Não adianta Querer fazer duas Isso complica um pouco Tá? Isso aqui Então você tem que usar o portal Um pouco mais Um pouco antes Se for um portal de emergência Você não vai conseguir Colocar rápido O suficiente pra você salvar Não vai Não, 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 não Tá? Então tem esse problema Depois Você colocou Que as pessoas que entram Recebem bloc Legal A gente tem a nova Aqui do outro lado A gente tem troll também São E o Tirael Dependendo do que ele faça Ele até dá um dano agradável Tudo bem Não tem problema nenhum E O seu escudinho Quando alguém encosta Dá dano em volta Ok Não é preciso de dano Mas dano é sempre agradável Só que aí no nível 10 Você pegou Aquele O Layline Silk Quando você joga A pessoa fica parada em Stasis E o que acontece? Tem que tomar cuidado Por esse motivo Primeiro você olha Quem que você quer pegar? Quem que você quer pegar normalmente? Ou Uma pessoa que está na frente E você quer salvar o seu time Ou O Malfurion lá atrás De preferência Quem que você não quer pegar? A nova Ou o troll Digamos assim Tá? Quem que São os que você Especialmente a nova Quando ela aparecer Ela tem que morrer E olha o que vai acontecer Tá? O outro medívio Usou um negócio de visão Que você poderia ter pego Tá? Você deu o shield Por motivo X Tá 2x3 Não tem porque dar shield agora Ok? Seu time está demorando um pouquinho Para chegar Nesse momento Que você está vendo Seu time demorando para chegar Você tem que ficar mais atrás Porque você quer Que as pessoas fiquem aqui Esse espacinho aqui Esse espacinho onde você está Você quer que eles estejam aqui Para você acertar Sua ultimate mais fácil Você quer que eles aglomerem aqui Para você acertar Você também pode acertar O seu ultimate em todo mundo Para o Arthas Depois ficar em cima E dar o Frozen Tempest em todo mundo O E dele Também é uma boa opção Mas você quer que eles aglomerem E olha o que vai acontecer Você vai para frente E você tira o Toma Ovelha O outro medívio vai soltar o negócio E Foco aqui Aqui você poderia ter soltado Problemas Problemas Se você tivesse soltado aqui Você teria salvado Troll E olha o outro ali em cima Então você teria que soltar O R aqui E o Shield aqui No Reiner Tá Salvava um time Salvava dois times E outra Você pegava pelo menos duas pessoas Não quer dizer que os dois Todo mundo vai tomar Porque o Ra é lento O Arthas consegue ficar na frente Não deixar as pessoas passarem E dá tempo de salvar o O coisa O que você vai fazer Você vai esperar um pouquinho E Olha lá O Trauto primeiro Significa que O que o seu teammate vai fazer Foco Foco O Arthas vai pegar a nova Você fala No Olha lá Você atrasa O Arthas para matar a nova Porque ele quer matar a nova Porque ela é o Ela é o problema do time Tá Ele ainda vai matar Mas vai demorar Certo Aí Vocês aqui Trocando tapa Você Quer muito matar as pessoas Olha lá Espera Isso Agora dá o Shield Agora dá o Shield Agora dá o Shield Isso Agora você tem um problema Por que? Porque como você ficou na frente ali E você ficou chamando a atenção do Tyrael O Regar não conseguiu estar no Arthas Que na teoria ele era a fonte de dano Ele era o que tipo ia ser na frente Ele é o Frontline que as pessoas chamam E óbvio ele dá bastante dano Tá Então agora você tem um problema Que vocês tem que Tipo vazar Certo Então o seu teammate Você tem que olhar É Principalmente nessas horas assim Você só tá pensando em colocar o seu portal Que as pessoas primeiramente pensam Pra fugir Se você tá vendo o Arthas Lá na frente E você precisa de ajuda Como você viu aquela hora ali Coloca o portal aqui embaixo É em você E pinga no Arthas O que ele tem que fazer? No momento que ele entrar Ele vai salvar você Você pode chamar as pessoas também Porque a tendência das pessoas É entrar no portal Isso A grande realidade é essa A tendência é entrar no portal E como você consegue colocar o portal manual Você podia ter salvado o troço em mente De colocar o portal nele E colocar o portal longe Só que o que você fez? A sua primeira reação é Voltar E pegou a nova E o que aconteceu? O outro troll passou E matou ele aqui atrás Então Não pensem em usar o seu ultimate Pra salvar a pessoa primeiro Tenta primeiro salvar ela com o portal Já que você colocou o talento De você colocar o portal manualmente Então você podia colocar o portal Daqui pra cá Salvava o troll Você podia colocar o portal Daqui pra cá Salvava ele Você podia Você tinha inúmeras Ou Portal daqui pra cá Você chamava o Arthas Pra salvar o troll Então tinha muita coisa Que você podia fazer Menos o ultimate O ultimate Espera No seu time Espera primeiro O O Fodedor de ultimate Vamos chamar ele de Fodedor de ultimate Porque sempre é ele Que fode o ultimate Por isso que você Sempre quando tiver um trauma No seu time Sempre espera ele Utar primeiro Sempre 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 Tá Só se você combinou Com ele Tipo Olha Eu Uto Pra depois Se eu Tá Beleza Beleza Como não houve isso Entendeu Mas é isso Por agora É só isso Agora A gente vai ver Uma coisa Que Tem que começar Você tem que começar A usar o medível Um pouco mais Tá Lembrando O mais importante dele É o portal Não é o shield É o portal Ok O shield é ótimo Maravilhoso Legal Mas o mais importante dele Um bom 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 medível Ele aprende A usar o portal O que que a gente tem aqui A gente tem uma nova E o medível Que acabou de usar o portal E o que que você vai fazer Você vai andar pra eles Olha se você tivesse colocado O portal daqui Até aqui Ou desce a volta Colocado o portal daqui Até aqui Você tem o regar Vocês conseguem tipo Usar o portal Como forma de gank Olha o que vai acontecer Olha lá Olha lá Olha lá Ó Ó Ele usou O polimorfe 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 Vocês estão passando O polimorfe Um pro outro Polimorfe A super ovelha E aí acabou Você vai morrer Com o que Do medível E ainda O pessoal tá passando O polimorfe Tipo Tá doidado Então Por que não Colocar o portal Daqui pra cá Porque Por que isso Você pode Comece Você aparece S Bate Bateu Ah Deu polimorfe Entra de novo Falou Acabou Morre Morreu o assunto Ah Foi Não deu certo Voltou Morreu O portal Não é só uma forma de gank É tipo Deu errado Tchau Falou Certo Vamos começar Verá as coisas Que vão acontecer Aqui Morf Com você Isso aqui Vamos lá O que a gente tem A gente tem Um Dois Três Ok Contra Um Dois Três E quatro Porque ele já foi visto Porque o regar Desceu junto com ele Tá Eles estavam de mãozinha dada Bateram Eles trocaram o tapa Aqui e desceram Ok Três X quatro Probabilidade de dar certo Baixa E O tirael empurrando o top Ok Ok Vamos lá ver E vai Malfuri eu tô Morreram 4x2 Lembrando que ainda Tava 3x3 Porque o outro Parou o healer deles O healer não ajudou Vamos lá Não acabou Agora É 4x1 Vamos lá Morreu Acabou Ok O que que aconteceu aqui A gente tem 4x nada Ok E o tirael Descendo agora E aí o que que temos O pequeno corvo corajoso O pequeno corvo corajoso Olhou o Malfurion E outra Vamos lá Vamos lá Morphe O que que vai acontecer Vamos lá Vamos dizer Na melhor das hipóteses Na melhor Melhor Nossa Tipo Meu Deus do céu Você mata o Malfurion E sai O que que você ganhou Um pouquinho mais XP Você ganhou Talvez confiança Talvez o seu time Fale muito boa Talvez você mande seu vídeo Na internet E fala assim Olha como eu joguei O que realmente você ganha Absolutamente nada Seu time tá morto E na pior das hipóteses Você não mata E você morre Atrasando ainda mais O próximo 5x5 do seu time Alguém chuta o que vai acontecer Deixa nos comentários Aqui embaixo O que que você acha Que vai acontecer Vai Vou deixar Uns 5 segundinhos Vamos ver se vocês acertaram Além disso E olha Vamos ver Você atrasou o próximo 5x5 Em quanto tempo 30 segundos Não 70 segundos Porque você ainda gastou A sua ultimate Ou seja Se você não tiver A sua próxima Você não vai chegar 100% Você entende? Você parou o curse? Não Você não fez Literalmente nada Você só deu XP pra eles E o pior de tudo Que você Indo também Você mostrou Pro Reiner Reiner Vai Tá tudo bem Se eu tava lá Você passa Essa informação Pro seu time E o Reiner Tá Numa situação Que o forte dele Não pode ajudar ele Porque o forte Está desligado E tem 5 caras E um deles É o Tyrael Com o Judgment Você acha Que isso aqui Vai dar certo? Não vai Não vai Não vou ver Não vou ver Olha o que aconteceu Então Morph Não E olha Olha a reação em cadeia Ah não Ah não Vamos pular Vamos pular Lembra que eu falei Tá na internet Tá na internet Pra não falar Que eu não falei Deixa eu só Ver se tô Porque eu acho Que eu tô gravando Isso Lembra que eu falei Que quando for Uma hora rápida Pra você colocar O portal Você não vai conseguir Lembra disso Lembra né O que que a gente tem aqui A gente tem um 3x3 Rolando aqui Tem um 3x3 aqui E o que que vai acontecer Vocês vão tá ganhando Agora Vai virar 4x3 Olha o que vai acontecer 1, 2, 3 e Mano eles tão correndo Mano Eles tão correndo Bota o portal Daqui Até aqui Por exemplo Por que aqui? Porque se eles subirem Ou descerem Você tá no meio do caminho Você vai jogar O seu time inteiro Pra frente Você vai ganhar Passos Com o seu time Você vai ganhar Muito mais E detalhe Você pode colocar O portal Daqui Pra cá Por que? Porque você pegou O talento De colocar ele manualmente O que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Não soltou Não soltou Foco aqui 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 Você vai andar Pra ele cair Pra ele cair da montaria Você ficaria em segundo lugar Na corrida maluca E aí o Hegar Ainda tá chegando Acho que dependendo Você poderia chegar em segundo Dependendo Passando das árvores É isso que você vai ganhar aqui É tipo Só isso Olha lá E ainda perdeu Do Reiner Pra você virar o corvo É isso Olha lá Então uma coisa Que poderia ser Fantástica Virou o que? Nada Nada E o detalhe Vocês estão lutando Olha lá E estão indo ainda Olha como você se salvou agora Tá vendo? Olha o que o outro mediv fez Colocou o portal pra te pegar E te pegou Exatamente isso Esse tipo de portal Que eu tô esperando de você E você não tá soltando Principalmente porque De novo Você colocou agora O aumento do range Do portal Em 50% Você pode colocar o portal Longe Bagarai Não tô vendo Não tô vendo isso Tá? A chave do mediv De um bom mediv É o portal O shield É legal E é mais É mais A outra pessoa Que tem que saber jogar Não só você Mas o portal Morph Lembra que as pessoas Falam que o mediv É bom porque ele dá visão E aí normalmente Quando o pessoal fala Ah quando Quando a gente vai fazendo Boss Dá visão Não é visão Do que você já tá vendo Tipo assim Sente só Nesse caso Fica nesse mato Dá uma passada Ou ajuda o boss Mas você tava tipo E aí gente Beleza Pá Tranquilo Não beleza Vai terminando o boss Ahá Ajudei com o shield Acho que não é esse tipo De visão que o pessoal Tá falando Ou empurra uma lane Sei lá Algo Mano Eu não tenho nem Eu não tenho nem o que falar Desse 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 jogo Vocês podiam ter acabado O jogo Três vezes Mas vocês ganharam Pelo menos Tá? Vai Morph Vamos lá Então o que que a gente O que que eu Agora no final Você falou que ia ficar base É a segunda vez Que você fala isso Tá? Muito boa Porque as catapultas Principalmente com 34 minutos De jogo Elas dão Elas dão tipo Quase 10% do HP do core É Em questão de andar Pelo mapa A partir do nível 10 A partir do nível 10 Dê mais visão Para o seu time Veja onde Onde tá o time adversário Tá? Tem várias vezes Que eles estavam Nos mercenários Em cima de vocês Se não viu Ou no BO Pelo menos Vê onde eles estão Informação É a primeira coisa Para ganhar Esses videogames Tá? Número 2 O portal Né? O portal tem que ser Você usou ele no meio Aqui uma vez Só Do jeito Que deveria ser usado Mas fora isso Beleza Aqui você defendeu a base Sorte que você Defendeu a base Duas vezes Não sei se vocês teriam Perdido esse jogo Pelas catapultas De verdade É Você segurou aqui O O jogo no final Perfeitinho Bonitinho Tá? Só que assim Não é tracer esse personagem Você me falou Vou te mandar um de tracer E aí tinha um metive ali Mas assim Beleza Só É Grande parte desses erros Do começo do jogo Que eu mostrei Foram até o final do jogo O do ultimate O do portal O do portal O do quando você solta o shield Você não vai pra frente Você vai pra trás Então lembrando que o shield É igual o do taçadar É uma mentalidade Que você joga no adversário Não dá pra você jogar sozinho Quase o jogo Tá? Mas sempre antes Mas fora isso Beleza Seu time ganhou Sucesso aí De bilheteria Principalmente porque você Defendeu a base Aqui no final Ok? Só tente ser um pouquinho Menos agressivo Talvez com ele Um pouco menos De novo Aquela vez Você morreu logo No primeiro Primeiro minuto De esse jogo Desnecessariamente Você ficou trocando Tapa com o troll Desnecessário Tá? Seja menos agressivo E mais útil Não tô falando Que você está sendo inútil Mas é tipo Tenha mais utilidade E menos dano Ok? É um personagem Que ele traz Muita utilidade Ele traz Muita utilidade E toma cuidado Com o ultimate Num mapa fechado Como esse Pense primeiro No polimorfe Tá? Num mapa fechado Como esse Principalmente porque O Arthas não pegou A Cendragosa Se o Arthas tivesse Pego a Cendragosa Aí esse ultimate Teria valido a pena Esse ultimate Literalmente Fez zero Nesse jogo Zero Não foi um Não foi dois Foi zero Ok? Então em mapas fechados Pense primeiro no polimorfe Que ele é mais fácil De usar Tem mais utilidade Tá? Ele é mais rápido O cooldown é menor 40 segundos Tá? Então Pense primeiro no polimorfe Se tivesse Cendragosa Ou alguém que pudesse Fazer uma coisa Muito fantástica Com seu ultimate Se pegasse todo mundo Aí avisa Que você pegou Esse ultimate E você fala Trau Eu só vou soltar Depois do seu Ou você quer que eu Solte antes Para depois você soltar Converse Logo no nível 10 Que vai para o resto Do jogo assim Beleza? Então só toma cuidado Com esse ultimate Gente Gente eu não apareci Porque eu estou Com cara de Mendigo Eu acho Mas está ótimo Tá beleza Ok? Lembrem-se As pessoas que são Subscribers Que são patrons Tem vantagem Nos replays Vou voltar a mandar um Semana passada Foi muito difícil Para mim Desculpa Vou voltar a fazer Tipo um por dia Para acelerar Porque tem muito replay E vocês estão Fantásticos Mas não esqueça Sim eu recebo De vocês todos Apareçam na stream Eu vou fazer de todos Não tem um Não importa o patch Não importa Eu vou fazer E vou ajudar todos Individualmente Ok? Eu sou o Cadão Eu fico por aqui Até a próxima E valeu!